Olá, eu sou o Matheus da Friends Lab e hoje eu quero trazer para vocês a nossa experiência com o Rockjobs. Mas antes de falar o que é Friends Lab, eu quero trazer para vocês um pouco da minha carreira. Hoje eu estou mais ou menos com 10 anos de carreira profissional e a maioria dela na área de recursos humanos, antes de transitar para o marketing. E uma das dificuldades que a gente sempre teve, a geração de 80 e 90, vai se lembrar do Cevil, principalmente a galera de TI, que era um portal específico para anúncio de vagas e candidatos que fossem da área de tecnologia. E esse portal foi um dos pioneiros em colocar candidatos e vagas que fossem referência técnica. Depois disso vieram vagas.com e vários outros portais. Mas uma das grandes dificuldades que eu tive quando eu fiz minha transição para o marketing foi de achar profissionais que entendessem um pouco de marketing ou tivesse uma noção desse cenário. E lá na Friends Lab a gente se deparou muito com profissionais que vinham do mercado de marketing, de informações relacionadas a marketing, mas não tinha a mínima ideia do que era embound marketing. Algumas vagas a gente chegou até a desistir. E de repente eu vi sobre o Rockjobs, sobre o lançamento do Rockjobs e falei, poxa, vamos cadastrar uma vaga lá para ver se realmente a gente consegue acertar em cheio. E o que me chamou mais atenção é que a maioria dos currículos eles estavam bem alinhados com o perfil que a gente queria. Não só com a parte técnica como certificações de marketing de conteúdo da Rockcontent e das plataformas mais usadas de inbound marketing, mas também principalmente com a parte cultural no cenário das empresas com uma cultura forte, com uma cultura de inovação e empreendedorismo. E foi colocar a vaga lá, a gente recebeu vários currículos legais, fizemos várias entrevistas e hoje a gente quer apresentar a preciosidade que a gente trouxe, que foi a Brendinha. Oi gente, meu nome é Brenda, sou estudante de publicidade da PUC e eu estava saindo de um estágio e comecei a busca por um lugar que não fosse totalmente careta, que tivesse mais a minha cara. Eu sempre busquei várias plataformas para mandar meu currículo, além do facebook, que divulgam várias e várias vagas. Um amigo meu acabou me contando da Rockjobs e pouco foi coincidentemente eu vi no facebook o anúncio da Rockjobs. Nisso eu entrei na plataforma e vi lá o anúncio da Friends Lab. Eu vou falar um pouquinho do propósito da Friends Lab, o que a gente faz. A nossa ideia é trazer o empreendedorismo de uma forma descomplicada e acessível para todos. Transformar a vida das pessoas através do empreendedorismo. Por que que o dono da padaria ou aquela maquiadora em casa não pode ter o seu negócio, fazer o seu negócio, usar o pipe drive, usar a Rockjobs? A Rockjobs caiu do céu para nós da Friends Lab. Anteriormente, antes de conhecer a plataforma, fizemos algumas entrevistas e não chegamos ao candidato teoricamente perfeito para nós. Foi então o que o Matheus apresentou para toda a equipe, a plataforma da Rockjobs. O processo desde o início de entrar e conhecer, cadastrar, qual era o perfil que a gente queria, foi muito simples, foi algo assim bem fácil. E o retorno também foi muito rápido. Dois dias depois já tínhamos vários candidatos interessados na vaga e a Brenda foi que mais chamou atenção. Já marcamos a entrevista e logo a contratação foi efetuada. Digo que menos de uma semana a gente chegou desde o início de entrarmos na plataforma, cadastrar a Friends Lab lá e a vaga até a contratação da Brenda. Foi através da plataforma que era bem mais completa e mais direcionada para um ambiente mais descontraído, um ambiente mais jovem e um emprego voltado para isso, que eu consegui chegar numa empresa que eu me identifiquei tanto.